Grupa e a Política, aquele abraço, Jefferson, estamos aqui direto do Hospital Geral de Camarçari, já em nome de baixinho do celular, que fica no Centro Comercial de Camarçari, onde tem tecnologia avançada, baixinho do celular, ali no Centro Comercial, quebrou o celular, procure ele, telefone 98199-6438, baixinho do celular, fica no Centro Comercial de Camarçari. E não esqueça, em Cinde Metropolitano, o alô Geraldo, o grande presidente Geraldo aí, trabalhando muito com toda a equipe, protegendo o vigilante, hein? 71997018756, em Cinde Metropolitano. E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, sempre trabalhando muito com todo o seu gabinete, ao grande Herbinho, ao Franco, ao Jadson, sacolão na Loma Preta, alô Felipe, alô baixinho, hein? Sacolão na Loma Preta, tem qualidade de preço. Cintrava e Goiás, grande Afonso Carvalho, popular MacGyver, sempre defendendo o associado, hein? Cintrava e Goiás, esse é o nome, hein? E Cinde Borracha, alô José Pereira, nosso abraço, grande José Pereira, ao Edmar, ao Sherman, ao Jota, toda a equipe aí do Cinde Borracha, filial da CUT, hein? E Santiago Gás, alô Joilson, o novo endereço do Gás, hein? 719981, olha aí pra você, 99188105, Santiago Gás, o Joilson espera por você, hein? E Vanaldo Soares, Defesa Civil 99, sempre trabalhando muito. E Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camarçaria, ali na Casa do Trabalho, atendendo as pessoas, grande ouvidor, hein? Zé Dupão. E arroba CM Variedade, 7198706, 6063, o grande Cícero, popular cabeça branca, hein? Olha, o boletim vem com 13.112 casos ativos aqui na Bahia, 30.047 óbitos em toda a Bahia. Uma vítima de queda, um homem de 50 anos, passou por cirurgia, vindo de Dias Dávila, está aqui internado no hospital. Outra vítima de queda, uma mulher de 30 anos, na sala de medicação, no Poc 1. Veio do Poc 1, também está sendo medicada. Várias gestantes aqui pra dar luz aos seus bebês, está aqui. E vítima de queda de moto, um homem de 54 anos, bateu a cabeça, elevou pontos, permanece em observação médica aqui, vindo de Barra do Pujuca, hein? São as informações, deixando você bem informadinho, direto aqui do Hospital Geral de Camarçaria, onde você é o nosso telespectador especial. Em nome de Sintercoba, com as bases de Camarçaria, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiado a CUT, 33 anos de fundação. E Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral e corretor de imóveis, 3621-5515, Gomes Contabilidade. E Rações Santiago, alô de já alma do Grupo Rei de Ouro aí, na Avenida Rio Camarçaria. São as informações, direto aqui do Hospital Geral de Camarçaria, acesse www.vaiapolitica.com.br. Aquele abraço!